Mas quem tá acostumado a ir praia de nudismo fala que, assim, não tem câmeras, né, eles não ficam emocionados de ver... Ah, nossa, que já tá acostumado a ver a galera pelada lá. Tem umas certas regrinhas, igual tem em Casa de Swing, tem suas regras, a praia de nudismo também tem suas regras. Será que acontece com o pau durão? É, então, mas eu sempre... Não pode, tá? Mas acontece com ele, porque ele é removido. Mas como é que controla? Exatamente. Tem que dar uns tapas na praia da galera. Morre! Morto! Não morre, não. Não pode morrer, só dormiu. É, não, é morrer, não.